Entregue-se totalmente ao Divino Espírito Santo nesta manhã e tenha sua vida transformada. Divino Espírito Santo, nesta manhã venha sobre mim, fortaleça-me. Receba meu cansaço físico e espiritual, revigore-me. Esteja sobre meus pensamentos, dê-me sabedoria. Consagre minha vida, me livre de todos os males. Ilumine minha família, contra as ações do inimigo. Proteja meus amigos, para que sejam anjos de Deus em minha vida. Entrego-te minha oração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito saibamos o que é reto, e gozemos sempre de suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Meu querido Jesus, nesse instante recorro a Ti, pois meu coração está inquieto e meus pensamentos agitados com diversas preocupações. Sinto muita dificuldade de me afastar do barulho exterior e, principalmente, do barulho interior. Clamo que enviés sobre mim, nesse momento, o Teu Espírito Santo, a fim de que nele eu possa repousar meu corpo e minha alma, exatamente como uma criança que encontra refúgio no colo dos pais. Querido Espírito Santo, quero me esconder em Ti agora e Te peço, vem encontrar morada em meu coração. Vem habitar o mais profundo do meu ser, vem curar os lugares onde não consigo chegar, vem iluminar onde há trevas. Doce Espírito Santo, sopra sobre mim uma brisa leve, sopra sobre mim para que eu sinta uma profunda paz. Paz verdadeira que se pode vir de Ti e de mais ninguém. Sopra sobre os meus pensamentos retirando toda a ansiedade, que eles possam ser esvaziados nesse instante para que então sejam preenchidos pela Tua Santa Presença. Sopra sobre os meus sentimentos e lança para bem longe toda amargura, tristeza, ódio e rancor. Necessito que me preenchas com Sua paz, alegria, amor e compaixão. Ó meu querido Parácrito, tira o peso do meu coração, desata o nó da minha garganta, alivia a tensão nos músculos do meu corpo e me permite repousar em Ti. Espírito Santo, repousa. Repousa sobre o meu passado, e que eu possa, nesse instante, liberar o perdão para todas as pessoas que me machucaram e me feriram com palavras, ações ou indiferenças. Que eu possa me perdoar por todas as más decisões que tomei e que me levaram para longe da presença do Pai. Espírito Santo, repousa. Repousa sobre a minha afetividade e sexualidade. Que, nesse momento, elas sejam curadas e restauradas, que meu corpo se torne verdadeiramente o seu templo, que toda malícia seja colocada por terra e que a pureza tome conta de todo o meu ser. Espírito Santo, repousa. Repousa sobre meus sonhos e planos. Que eles sejam, nesse instante, submetidos à perfeita e soberana vontade do Pai, que tudo sabe e tudo conhece sobre mim. Que eu tenha força para renunciar tudo aquilo que eu desejo alcançar, mas que não me aproximará do céu, que não me fará mais santo, que não me fará mais feliz. Espírito Santo, repousa. Repousa sobre todas as áreas da minha vida, sobretudo, naquelas que eu menos recordo nos momentos da minha oração. Concede-me um coração grato por cada bênção e graça derramadas diariamente sobre mim. Espírito Santo, repousa. Traz uma nova unção, inaugura um novo tempo, ajuda-me a romper com o pecado, liberta-me dos cárceres em que me trancafiei, dá-me vestes novas, faz do meu coração uma terra boa, acalma o mar revolto da minha vida e da minha história. Espírito Santo, repousa. Sopra, toca, cura, refaz, restaura, converte, transforma, reorganiza, limpa. Fica comigo Espírito Santo, pois não quero me afastar dessa paz e dessa calmaria. Não quero mais ser confundido e conduzindo por outras vozes, por outras promessas de felicidade. Só no Senhor encontro vida e vida em abundância. Toma-me, Santo Espírito de Deus, toma-me por completo. Em Ti quero repousar e me levantar como uma nova criatura, lavada pela água viva. Obrigado, querido Espírito Santo. Quero sempre Te buscar, quero sempre Te chamar, quero sempre repousar em Ti, e desejo sempre que repouses em mim. Vinde, Espírito de Sabedoria. Instruí o meu coração, para que eu saiba estimar e amar os bens celestes e os antepor a todos os bens da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Entendimento. Iluminai a minha mente, para que entenda e abrace todos os mistérios e mereça alcançar um pleno conhecimento vosso, do Pai e do Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Conselho. Assistime em todos os negócios desta vida instável, tornai-me dócil às vossas inspirações, e guiai-me sempre pelo direito caminho dos divinos mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Fortaleza. Fortalecei o meu coração em todas as perturbações e adversidades, e dai a minha alma o valor necessário para resistir a todos os seus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Piedade. Fazer-me ver a vaidade de todos os bens caducos deste mundo, para que não use deles, se não para a vossa maior glória e salvação da minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Piedade. Vinde morar no meu coração e inclinai-o para a verdadeira piedade e santo amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Espírito Santo, mostre-me o caminho que leva aos meus ideais. Tu, que dá o dom divino de esquecer e perdoar todo o mal que é feito a mim, por mim mesmo, que sem intenção e faz parte da cor da minha vida. Eu, neste momento, quero agradecer a Ti e confirmar mais uma vez que nunca quero me abandone, que eu tenha um pouco de Ti, e Tu tenhas um pouco de mim, para estar contigo em Sua glória perpétua. Amém. Vinde, Espírito de Sabedoria. Una-se ao meu coração, para que eu saiba amar e estimar os bens celestes e antepor a todos os bens da terrenos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Entendimento. Iluminai a minha mente, para que entenda, abrace todos os mistérios e mereça alcançar um pleno conhecimento vosso, do Pai e do Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Conselho. Assisti-me ao longo desta vida instável, tornai-me dócil às vossas inspirações, e guiai-me sempre pelo correto caminho dos divinos mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Fortaleza. Fortalecei o meu coração contra todas as perturbações e adversidades. Dai a minha alma o valor necessário para resistir a todos os inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito de Ciência. Fazer-me ver a vaidade de todos os bens caducos que são deste mundo, para que não use dos mesmo a não ser para a vossa maior glória e salvação da minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito da Piedade. Vinde morar no meu coração e inclinai-o para a verdadeira piedade e santo amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito do Santo Temor de Deus. Repassai as minhas carnes com vossa bênção, de modo que sempre tenha Deus presente e evite o que possa desrespeitar perante aos olhos de sua divina majestade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de Luz, concedei-me o dom da sabedoria. Que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos de minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para minha vida. Dá-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda, com todo o meu ser, o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência. Que iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para minha vida, e seja obediente aos ensinamentos divinos. Sendo assim, um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho. Ilumina meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo, e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva as almas aflitas à serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade. Que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor. Que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos, a bondade divina, e que meus pensamentos, palavras e ações, não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Amém. Terço ao Divino Espírito Santo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em honra à Santíssima Trindade, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria, José e o Espírito Santo, tornai-nos santos e unidos ao Pai. Vinde Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. E receberemos o Espírito de sabedoria e fé, e seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo de sabedoria e fé, vinde Espírito Santo de sabedoria e fé, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, dai-nos sabedoria e fé, vinde Espírito Santo, dai-nos sabedoria e fé. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo do entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde Espírito Santo, dai-nos sabedoria e fé, 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 vinde Espírito Santo, dai-nos sabedoria Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Vinde Espírito Santo, dai-nos o entendimento e a humildade. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo do Bom Conselho, faze-nos dóceis a vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação E receberemos o Espírito do Bom Conselho e o Dom da Palavra, e seremos as vossas testemunhas Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra, e receberemos o Espírito de Fortaleza e Mancidão Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra, e seremos as vossas testemunhas Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra, e seremos as vossas testemunhas Vinde Espírito Santo, dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra, e trabalha nos o Dom da Palavra, e seremos as vossas testemunhas ensinamentos. E receberemos o Espírito de ciência e o dom da cura, e seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Vinde Espírito Santo, dai-nos a ciência e o dom da cura. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo de piedade, vinde morar em nosso coração. Tomai conta dele e santificai todos os seus afetos. E receberemos o Espírito de piedade e o dom do amor. E seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, vinde reinar em nossa vontade e fazei que estejamos sempre prontos a antes sofrer e morrer do que nos ofender. E receberemos o Espírito Santo, e receberemos o Espírito Santo, e seremos as vossas testemunhas. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, dai-nos a piedade e o dom do amor. Vinde Espírito Santo, dai-nos o temor de Deus e o discernimento. Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebestes do Salvador, rogai por nós. Ó Puríssima Virgem Maria que na vossa conceição imaculada, fostes pelo Espírito Santo, transformada em tabernáculo predileto da divindade, rogai por nós. Para que o divino Paráclito venha o quanto antes renovar a face da terra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Ó puríssima Virgem Maria que no mistério da encarnação do Verbo Fostes pelo Espírito Santo transformada em verdadeira Mãe de Deus, rogai por nós Para que o divino Paráclito venha o quanto antes renovar a face da terra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ó puríssima Virgem Maria que no cenáculo em oração com os apóstolos Forças repleta do Espírito Santo, rogai por nós Para que o divino Paráclito venha o quanto antes renovar a face da terra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Ó Espírito Santo, dai-nos um coração grande Aberto a vossa silenciosa e forte palavra inspiradora Fechado a todas as ambições mesquinhas Alheio a qualquer desprezível competição humana Compenetrado do sentido da Santa Igreja Católica Um coração grande Desejoso de se tornar semelhantes ao coração do Senhor Jesus Um coração grande e forte para amar a todos Para servir a todos Para sofrer por todos Um coração grande e forte para superar todas as provações Todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa Um coração grande e forte Constante até o sacrifício quando for necessário Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo E cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai Amém